Gente, do canal da princesa Yasmin Min Hoje eu tô aqui, fui convidada por ela Pra fazer um vídeo de brincadeirinhas Aqui, tá bom? Agora eu vou apresentar a minha amiguinha Gente, eu sou a Chuquinha O meu nome é Laurinha Ela é a Laurinha Meu Deus, Laurinha O que aconteceu? Gente, ela desmaiou E agora, o que vamos fazer? Eu vou pegar ela lá Pra levar ela para o hospital E aguardar o doutor Ai, socorro, socorro Ah, agora eu vou levar ela no hospital Ela está aqui Eu vou ficar com ela deitada aqui Vou deitar ela aqui Enfermeira Vai chamar o doutor Enfermeira E o doutor vai vir E ela está chegando Cheguei O que está acontecendo? Cadê a paciente? Vamos ver o que está acontecendo com ela O que você está sentindo? O que mais você está sentindo? Dor de ouvido Dor de ouvido Dor de cabeça Quem trouxe você para o hospital? Foi eu A melhor amiga dela, a Chuquinha A gente sempre brinca A gente sempre se diverte Nunca isso aconteceu, doutor Então vamos dar um jeito de curar ela Cadê os medicamentos? Vamos lá, enfermeira Levar para poder dar o medicamento Sim, sim, sim Agora vamos ver Prontinho Está tudo ok Chuquinha Oi, doutor O que houve? Está parecendo que é uma virose A gente vai cuidar dessa virose Daorinha Vou te dar um medicamento, tá bom? Tudo bem Vamos lá Prontinho Já dei o medicamento Daqui a pouquinho É já até melhor Que bom, doutor Vai melhorar, né? Sim Ela vai melhorar Laurinha, como você está se sentindo agora? Bem melhor Tudo bem Ah, que bom Ela também é bem melhor Agora Vamos encerrar o vídeo É Não deu para a gente brincar Porque ela ficou doente Mas no próximo vídeo Vou mostrar ela brincando, tá bom? Olha Olha lá Gente, é a pônei Gente, é a pônei Tudo bem Então, até o próximo vídeo E dê bastante like Tchau Tchau Tchau, gente Vai Laurinha Fala você também Agora você está melhor Pode se levantar É É isso aí Gente, até o próximo vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Para comentar E quer mais, Laurinha? E também não pode esquecer De ativar o sininho Tchau Tchau Tchau